O Ministério da Fazenda promoveu um seminário para discutir com os órgãos públicos a sustentabilidade. A Justiça Eleitoral participou do evento e destacou o procedimento de descarte de urnas eletrônicas. O primeiro seminário de compras públicas sustentáveis do Ministério da Fazenda reuniu vários órgãos públicos para debater a sustentabilidade de suas atividades. No evento, os servidores públicos federais discutiram o papel estratégico das compras e licitações. Representantes das Nações Unidas, do TSE, STJ, TCU, Ministérios do Planejamento e Meio Ambiente trocaram experiências, apresentaram boas práticas e também elaboraram estratégias de gestão de compras sustentáveis. Rafael Azevedo, representante do TSE no evento, falou sobre o descarte ambientalmente correto das urnas eletrônicas. O coordenador ainda explicou que a Justiça Eleitoral segue um processo rigoroso de segurança no descarte das urnas eletrônicas, priorizando a preservação do meio ambiente. Esse balanço é positivo para a Justiça Eleitoral e para o erário. Então, além de eles fazerem todo o processo de uma forma ecologicamente correta, descaracterizando a urna, para que não haja nenhuma peça de urna no mercado, moendo todas as partes da urna, isso permite com que o erário ainda receba de volta parte desse valor. Ele alertou que o descarte correto das urnas, além de preservar o meio ambiente, gera emprego e renda. Tivemos um exemplo já no passado de cabos, o cabo da urna eletrônica, os cabos são de borracha meio plástica. Essa borracha, quando moída, é passada por um processo de decantação, onde o metal desce e é reciclado de uma forma. Essa borracha é destinada a entidades sociais, que fazem a reciclagem dessa borracha e vira, por exemplo, sandálias, para serem vendidas por cooperativas. O Biane Braga, que participou do evento, aprovou o procedimento de descarte das urnas eletrônicas do TSE e observou o que poderia ser, inclusive, usado como modelo. Acho que outros órgãos deveriam também aproveitar, tanto no uso de máquinas, estações de trabalho que são usadas, que na verdade às vezes são doadas e podem ser descartadas no meio ambiente.